Bom dia, amigos do canal Carlos G, da Mega Sena, da Kiney, da Loto Fácil, né gente? E a tabela tá quase pronto, alguns dias já está pronto, aqueles que vão querer essa tabela aí já sabem o que tem que fazer, né gente? Ela super, não é tabela, é um manual, tabela é uma coisa, gente, o manual é melhor ainda, é muito, muito melhor explicado, é muito específico, tá? Agora, eu vim aqui hoje trazer pra vocês o que? Uma ótima notícia, gente, que é recarregar o seu celular de graça uma vez por mês. Por exemplo, que o certo seria pra gente manter o número de 3 em 3 meses e colocar uma recarga. Aqui, como eu vou ensinar agora, todo mês você pode pôr uma recarga gratuita, tá gente? Mas gratuita mesmo, deixa eu aumentar aqui a luz, né gente, desculpa, é gratuita. Então, gente, vai lá no Google Pay e baixa esse aplicativo aqui, ó, recarga gratuita, tá vendo aqui com essa bandeirinha do Brasil aqui, ó. Clica nela, né gente, depois que você baixou você abre e clica, né? Você clicou nela e falando isso, a minha bandeirinha zerou, gente, peraí que tava quase... A minha zerou por quê? Peraí. Ah não, zerou porque eu tô sem internet, desculpa, eu tô gravando sem internet, por quê? Porque toda vez que eu tô com internet, eu tenho 8 mil pessoas no WhatsApp, aí não para de tocar, aí vocês... Aí eu não consigo nem gravar. Mas aqui eu já tô com 50% já, tá gente? E tem que completar o 100% dessa listinha azul aí, certo? Então, é isso, você pode tá utilizando pra fazer esse comprimento dessa listinha azul, mas mais ou menos nas 24 horas do dia, uma 6 vezes. Você pode clicar aqui nessa setinha, nessa televisãozinha embaixo aqui, tá? Que vai te dar lá mais pontos. E demora praticamente um mês certinho pra você completar o 100%. Completou, você põe o número do telefone que você quiser, que a recarga, pra cair essa recarga, e a recarga cai, gente. Pode ser o seu, da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Não precisa ser só o número do seu nome, qualquer número, pode ser até em outro estado. Se você quiser dar uma recarga lá pra qualquer pessoa, tá gente? Aqui o meu tá zero, porque, como eu te falei, a minha internet está desligada, tá gente? E aí é só você clicar aqui, vai aparecer a propaganda. Você tem que clicar na propaganda, abrir a propaganda, tá? Depois que abrir ela, você só mexe, só dá uma olhadinha e retorna, que vai rodar essa televisãozinha e vai aparecer os pontos que você ganhou. Demora mais ou menos um mês pra recarregar essa listinha azul, que é 100%, tá gente? Eu vou ligar a internet aqui, pra vocês verem, espero que não dê WhatsApp, né gente? Deixa eu voltar de novo aqui, eu vou voltar nela aqui, cliquei, tá vendo gente? Recarga Brasil, aí roda aí, tá vendo? Eu acabei de fazer uma recarga e já comecei de novo, tem uns 10 dias. Olha, eu já tô com 32,57%, gente. Tá vendo aí? Aí você clica, e eu acabei de, tá vendo? Eu, como eu cliquei agora, eu podia ter clicado depois, na hora de fazer o vídeo, mas eu esqueci, tá? Aí tá aqui, ó, como eu acabei de fazer uma pontuação, aí eu não posso fazer agora. Daqui a quatro horas eu clico, aí já tá liberado pra eu fazer uma... Cada vez que você clica, aí você ganha 33% de pontuação, ou seja, a cada três cliques lá aqui, cada três propagando, é 1%, então demora mais ou menos um mês. E nas 24 horas do dia que eu falo, gente, né, 24 horas, não é só de dia não, durante as 24 horas que tem um dia, você consegue clicar aqui umas seis vezes, tá gente? Então, assim, de quatro em quatro horas, de cinco em cinco horas, você clica que tá lá a propaganda, você assiste, e aqui só vai aumentando essa barrinha. Por exemplo, a próxima que eu clicar aqui, deve passar pra 32,87, ponto 90, mais ou menos, até encher a barra de 100%. É uma maravilha, já tem três meses que eu uso, e eu, uma hora depois que você fez a barrinha de 100%, correto? Você colocou lá o número aí que você fez, já aparece que a tela pedindo pra você colocar qual o número que você quer que caia a sua recarga, você coloca no máximo uma hora a recarga cai, gente. De três meses até agora não falhou, e eu não, tem três meses que eu não ponho recarga no meu telefone, é só gratuita, tá gente? Então, quem gostou, dá o like aí, quem não entendeu, é só perguntar pelos comentários ou pelo zap. E meu zap aí, gente, o meu canal Carlos G tem muitas coisas boas pra vocês, moedas, tem Mega Sena, tem Kina, e o WhatsApp meu, pra qualquer dúvida, é o 319-9406-0986, é o Carlos G, gente. Obrigado, dá o like, quem gostou, quem não se inscreveu, aperta o sininho, quem já se inscreveu, não aperta o sininho, porque vai se desescrever, né gente? Obrigado, aqui é o Carlos da Mega Sena e das Moedas, obrigado, um ótimo dia, gente, e até mais tarde aí com um novo vídeo.